De voltar pra casa Ali é meu lugar Não fui feito pra esse mundo Que prospera em tanta dor Que sufoca os pensamentos Que esquece o que é amor Cansei de comer lavagem Cansei de comer no chão Eu conheço o lugar Que livre sou De voltar pra casa Sem nenhuma mala De voltar pra casa É a última estação De voltar pra casa Eu já conto as horas De voltar pra casa Ali é meu lugar Cansei de comer lavagem Cansei de comer no chão Eu conheço o lugar Em que errei o sol Já estou sendo aguardado Sem qualquer condenação Voltarei pra minha casa É a última estação Quase lá Eu já posso Enxergar O meu lar Que para sempre vou morar Quase lá Só mais um pouco Logo ali Eu vou pra casa Retornar Eu vou De volta pra casa Eu vou De volta pra casa Eu vou Eu vou Eu vou